Música Rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos Imparcialidade, transparência e credibilidade Eleições 2012, é na 96FM Bom dia a todos, as eleições municipais representam um momento ímpar E cabe a sociedade se inteirar acerca dos candidatos que pleiteiam o cargo máximo da gestão municipal Nesse aspecto, torna-se de extrema importância a participação de todos Para que o cidadão possa escolher de forma consciente aqueles que vão gerir o município pelos próximos 4 anos Pensando nisso, a 96FM promove a segunda rodada de entrevistas com os candidatos A prefeita da cidade de Palmas, de Monte Alto e Candiba E ainda nessa rodada, teremos a participação de outras cidades Em breve, faremos contatos com candidatos de outras regiões Que são alcançadas pela nossa emissora Para entrevistas semelhantes com o objetivo de informar ao povo As propostas de governo dos seus candidatos Os prefeituráveis terão a oportunidade de responder perguntas Que foram previamente informadas aos mesmos Perguntas essas que serão iguais para todos os candidatos E que terão o mesmo período de tempo para respondê-las Ou seja, 7 minutos para cada resposta Desse modo, os eleitores, sobretudo aqueles mais indecisos Poderão avaliar as propostas de governo dos seus candidatos Informamos a todos que a 96FM oficiou a justiça eleitoral Dando ciência ao juiz eleitoral conforme determina a lei Lembramos aos candidatos que não serão permitidos ataques pessoais Aos seus opositores e que os mesmos deverão se até a responder As perguntas das áreas específicas sem se desvencilhar do tema abordado Tudo que for dito a partir de agora no ar Será de inteira responsabilidade do candidato Serão feitas 5 perguntas E a sexta pergunta será feita por um ouvinte da Rádio Guanabia FM Que poderá a partir de agora ligar no 3451 1161 e deixar a sua pergunta para o candidato A pergunta será selecionada pela diretora da emissora, Carla Viviani E será respondida pelo candidato no tempo estipulado de 5 minutos na sua respectiva entrevista A Rádio Guanabia FM busca com essa iniciativa inédita Proporcionar a toda a comunidade alcançada pelas ondas da nossa emissora Um momento de grande importância E que poderá abrir um novo caminho para o entendimento da democracia E a participação popular nos destinos do município A Rádio Guanabia FM dará a todos os candidatos Paridade de armas e o tratamento respeitoso durante todo o processo eleitoral A 96 busca com essa iniciativa Contribuir com o verdadeiro exercício da democracia Proporcionando aos candidatos e eleitores A oportunidade de se conhecerem melhor Através de propostas claras e objetivas Salientamos que o momento em que se iniciam os debates políticos É mister que a sociedade tome parte ativa E conheça melhor aqueles que irão governar o município pelos próximos 4 anos Logo aqui na abertura do nosso programa Nós queremos avisar toda a comunidade de Guanambi Que em breve nós voltaremos aqui com informações acerca do falecimento Do jovem Renan Gomes Fran Daqui a pouquinho na Alô Cidade Vamos lá buscando aqui informações Na realidade estamos colhendo informações acerca do falecimento do Renan Que era esposo da Leila Fraga E a gente se lamenta profundamente Manda um abraço fraterno A toda a família E daqui a pouquinho na Alô Cidade você vai ficar sabendo dessas informações E das notícias aqui da nossa região Eu quero também aqui desde já Deixar claro para a cidade de Matina As cidades vizinhas, Igaporã e outras cidades Que nós estamos tentando entrar em contato Com a justiça eleitoral dessas localidades E em seguida estaremos entrando em contato com os candidatos Para que possamos fazer as entrevistas com os candidatos aqui Tá ok? Então você que ainda não teve o seu candidato entrevistado aqui na rádio Aguarde Nós estamos entrando em contato aí com a justiça eleitoral Queremos também avisar o povo de Candiba Que a cidade possui três candidatos a prefeito Nós entrevistamos a doutora Alécia Também entrevistamos o candidato Reginaldo Martins Prado E fazendo jus ao seu direito de falar O José Aparecido Monção dos Santos Nos procurou aqui na emissora E nós prontamente agendamos com o candidato Na data escolhida por ele Para a entrevista que é ao vivo no programa José Aparecido Monção dos Santos Zezão do rádio Ele tem 44 anos É solteiro Foi lavrador, mecânico de motos Vendedor ambulante Feirante Fez curso profissionalizante de rádio técnico Conserta rádios, tv, eletrônicos em geral Fez alguns cursos superiores Dentre eles Medicina Ele é médico E também o curso de direito Atualmente, portanto Tem como ocupação A advocacia E é com ele Que nós vamos conversar A partir de agora Aqui no espaço reservado As entrevistas com os candidatos A prefeito Zezão Podemos chamar sim? Podemos, pode sim Bom dia pra você O senhor tem um minuto Para os seus cumprimentos Bom dia a todos da 96FM Bom dia Rony Bom dia Aos ouvintes da 96FM E um bom dia especial Para a população do município de Candiba População da zona rural A população da zona urbana Da sede do município Das roças Das fazendas Enfim Do município de uma forma geral Bom vamos a primeira pergunta aqui candidato Acerca da educação Quais são as propostas do candidato Referente As melhorias Na educação Caso eleito nos próximos 4 anos Nós vamos investir em educação integral Para que o estudante possa alcançar Os níveis mais elevados da educação Conforme a constituição federal No artigo 208 Inciso 5 É dar oportunidade ao estudante Nós vamos investir No plano de carreira dos profissionais De educação Piso salarial Nacional básico Abono salarial Qualificação profissional Aprimoramento Aperfeiçoamento Vamos investir Também na infraestrutura Construção de escolas Material didático Suporte Para os profissionais de educação Como computador Data show Informatização Melhores condições de trabalho Para ensino e aprendizado Vamos manter o programa De transporte de estudantes Também vamos criar Programa de inclusão digital Que é isso Criação das salas de informática Os telecentros Em parceria com o governo Com os governos estadual e federal Para facilitar o acesso das informações Da internet Pela população Sobretudo Para as pesquisas escolares Implantar os cursos De informática básica Hoje é necessário A informática Hoje é necessária No mercado de trabalho As pessoas necessitam Aprender A trabalhar com o computador E para melhores informações Também nós vamos estar Assinando As revistas Os periódicos Os jornais Para que as pessoas Tenham acesso Às informações Nós vamos investir Incentivar a educação infantil Precoce Para que? Para que o jovem Ele termine mais cedo O ensino médio E por conseguinte Ingresse também mais cedo No curso superior Ou no mercado de trabalho Para isso também Nós vamos criar O processo das crianças A creches Depois disso Dos investimentos Na qualidade No plano de carreira Nós vamos Cobrar resultados No sentido De melhorar Cada vez mais A qualidade do ensino Para tornar os estudantes Da rede municipal De ensino Cada vez mais competitivos Nos processos seletivos De ingresso Nos cursos técnicos Profissionalizantes E superiores Preferencialmente Em instituições públicas Ou do ProUni E também no mercado De trabalho Nós queremos tornar Os estudantes mais competitivos Nas provas Do ENEM Aliás Para que Os professores Os educadores Façam treinamento Para que eles tenham Um excelente desempenho Que eles consigam Ingressar Preferencialmente Nos cursos superiores De instituições públicas No ENEM Sabem O exame nacional Do ensino médio Investir E trabalhar No sentido De trazer Para o município De Candiba Unidades De cursos técnicos E superiores Oriundos Da expansão Das instituições De ensino Públicas Estaduais E federais Na verdade É o seguinte A recomendação Do Ministério Da Educação MEC No sentido Da desconcentração Do ensino Superior Público Ou seja As instituições Normalmente Estão situadas Nos grandes centros Mas se deve O processo De desconcentração Se deslocar Para o interior Ficar mais próximo Dos estudantes Também do interior Então nós vamos Estar solicitando Junto às instituições Junto aos reitores Junto aos conselhos Universitários Juntamente com Junto ao Ministério Da Educação Para que possa Trazermos unidades De cursos superiores Também para o município De Candiba Exemplo da UNEB Em Guanambi E outras cidades Nós temos aí Também a Universidade Federal Do Vale do São Francisco A Univasp Que nós podemos Estar requisitando Unidades para o nosso município Para isso nós temos Que fazer a parceria Oferecer a estrutura Básica Não é isso Ajuda A contrapartida Por outro lado Nós também temos Que Oferecer Não é O amparo Aos estudantes De baixa renda Que ingressarem Nos cursos De instituições Públicas De ensino Técnico e superior Do PROUNI Como auxílio moradia E auxílio alimentação Isso não é Assistencialismo Mas nós sabemos Que Muitos jovens Família de baixa renda Tem dificuldade Mesmo que passe Numa instituição pública Que consiga Ingressar Numa instituição pública De ensino Ele tem dificuldade Com moradia Com alimentação E a prefeitura Deve estar prestando Essa assistência É isso A finalidade do poder público Do gestor É a resolução De problemas Implantação De melhorias É claro que também Nós vamos investir Para preenchimento Das vagas No setor Da educação De todo O pessoal Nós vamos estar Realizando Concurso público Para isso Para as vagas Que porventura Existam Para serem preenchidas Quero avisar O candidato Que o senhor Ainda tem um minuto É isso O seguinte Nós também Temos que ter Nas escolas Aí eu falei Dos telecentros Os telecentros Não só Para o estudante Mas os telecentros Nas comunidades De uma forma geral Para que a população Tenha acesso A educação De qualidade Vamos então A próxima pergunta Para o candidato Acerca da cultura Esporte e lazer Sabemos que a educação E saúde São prioridades Mas qual peso Terá a cultura Esporte e o lazer Na gestão Do município Caso eleito Nos próximos Quatro anos O esporte O esporte É vida Essencial Para o desenvolvimento Das pessoas Para o desenvolvimento Do ser humano Para o desenvolvimento Psicológico E motor Ou seja Desenvolvimento Muscular Nós vamos criar Em nossa gestão Se eleito Formos Vamos criar A secretaria Municipal De esportes Estabelecer Convênios Parcerias Investir Na educação Esportiva Escolas de base De futebol Vôlei Basquete Outras modalidades Esportivas Incentivar As organizações Esportivas As ligas Construção De áreas Esportivas Como campos Quadras Tanto na zona Urbana Quanto na zona Rural Incentivo Aos torneios Intra e intermunicipais Os campeonatos Os torneios Dentro do próprio município Os campeonatos Dentro do próprio município Os times Do próprio município E também Intermunicipais O município O município de Candiba Jogando contra outros Municípios Circunvizinhos E oferecendo Para isso Premiações Incentivo Ao hipismo O hipismo É o esporte Com cavalos Pequinos A montaria Cavalgada Quem não se lembra Das corridas Com a participação Do saudoso Dede Lima Em Candiba Nós também estamos No nosso programa Vou falar Nós também estamos Vamos estar Revitalizando O parque da vaquejada De Candiba O parque José Vaqueiro Para que ele Tenha as melhores condições Que nós Temos Possamos ter Mais eventos Naquele espaço Já existente Também vamos Investir na reforma Do campo municipal Em Candiba Colocar alambrado Fazer arquibancada Cabines para imprensa Revitalizar Quanto a questão Do gramado É claro que nós Temos a dificuldade Da seca Mas estamos Nós vamos Abrir um posto Subterrâneo Para que Possamos manter A umidade para a grama Quanto a questão Do Da Cultura Nós vamos Incentivar As práticas Culturais Em nosso município Escolas de música Dança e artes Incentivo A leitura Como fazemos Para incentivar A leitura Nós temos Que criar Bibliotecas Sobretudo Bibliotecas Comunitárias Não só Biblioteca central Mas Bibliotecas Comunitárias Estaremos Assinando Revistas E jornais Para acesso As informações Incentivo As práticas Musicais Uma banda Musical Municipal Com infraestrutura Aquisição De equipamentos Porque a escola De música Para que os jovens Possam aprender A tocar um instrumento Possamos Porque A música É também Uma fonte De renda Fonte De diversão De lazer Incentivo Também Ao saraus De filosofia História E política São as discussões As representações Sobre esses temas Filosofia História E política Nós Quanto a questão Do lazer Nós vamos Criar Mais áreas De lazer De recriação Não é isso? O lazer É essencial Faz parte De uma vida Saudável O lazer É importante Para a vida Das pessoas A cidade Na verdade É carente De áreas De lazer E nós Precisamos Oferecer A área Mas a área Tem que estar Equipada Com Com os utensílios Por exemplo Para as crianças Você tem que ter Uma praça Com balanços Equipamentos Não só a praça Mas que tenha que ter Os utensílios ali Para a população Quero avisar Quero avisar o candidato Que ainda restam Dois minutos Se o candidato Quiser Continuar A falar Sobre o tema Sim Ainda sobre Os três temas Aqui em conjunto Voltando só Um pouquinho A questão Do esporte Nós sabemos Que nas escolas De base Também O esporte Hoje É fonte De renda De ocupação Dos jovens Livrando-os De envolvimento Com drogas Você está ocupando O jovem Com um esporte Ele Tem um desenvolvimento E a possibilidade Até de adquirir Uma profissão Por que não? Nós podemos estar descobrindo Aí Tanto no esporte Quanto Nos meios culturais Na música Talentos E com isso Também Calgando aí A ansiação social Das pessoas Candidato Aliás Antes de Passar para a próxima Pergunta ao candidato Eu quero Solicitar aos ouvintes Que Liguem E se identifiquem Você que quer deixar A sua pergunta Para o candidato Nós vamos manter Os seus dados Em absoluto sigilo Mas por favor Quando Ligar Se identifica Com o seu nome O telefone Tudo certinho E a 96 Vai Preservar Os seus dados Tá bom? É só ligar Deixar a pergunta Para o candidato No próximo bloco O candidato Vai estar respondendo A pergunta Feita por nosso ouvinte Vamos falar agora Sobre segurança pública Tendo em vista Que a criminalidade Vem aumentando A cada ano Inclusive Na cidade de Candiba Se faz necessárias Medidas urgentes Para a melhoria Da segurança pública O município Tem participação Fundamental Nesse aspecto Da segurança De que forma O prefeito Poderá ajudar No combate A criminalidade Olha A segurança pública Todos nós sabemos É o dever do estado Isso já está Na constituição federal Entretanto O cidadão A população Ela vive No município E cabe ao poder público Local Também participar Da segurança Das pessoas No nosso governo Nós vamos estabelecer Parcerias Com as polícias Civil e militar Para aquisição E construção De sede própria Delegacia Devemos ter Um policiamento Ostensivo Não só na sede Do município Na cidade de Candiba Mas também Em Pilões E Vila Neves Nós temos que ter No município O policiamento Ostensivo Devemos Estar solicitando Os órgãos competentes Do estado A aquisição De equipamentos Como viaturas E outros Material de trabalho Também nós vamos Estar lutando Para que seja Cumprida a legislação As leis Nós devemos lutar Pela defesa E proteção A segurança Das pessoas Defesa das propriedades Públicas e privadas Em especial Nós temos que cobrar Do poder público A criação Da delegacia Da mulher Em Candiba Proteção E amparo Ao gênero feminino Em toda a sua Plenitude Nós sabemos As constantes Notícias Que nós temos Não só Nas grandes capitais Mas também Na cidade de Candiba Notícias De casos De pedofilia Estupro Violência Contra a mulher Contra as crianças No caso Da pedofilia Crianças femininas Sabemos E adolescentes E a mulher Ela se sente Mais à vontade Quando ela Se dirige A uma delegacia A experiência Eu tenho mostrado isso Quando ela encontra Lá para dar Sua queixa Uma mulher Uma outra mulher Uma delegada Ela se sente Mais à vontade Também para levar Sua filha Para prestar queixa Sua criança Então nós temos Que dar Essa atenção Especial O poder público Tem que dar Atenção especial Nesse sentido A proteção Do gênero feminino Em toda a sua Plenitude Ainda na questão Da segurança pública Nós sabemos Nós sabemos que Nosso município Tem às vezes Casos de Tráfico de drogas Nós temos que Estabelecer parceria Também com a Polícia Federal Nesse sentido Para que Nós tenhamos Uma sociedade Em paz Com equilíbrio Social Que nós Possamos ter Uma boa Convivência Em todo O município A A questão Da segurança Pública Como eu já disse É dever do Estado Mas o poder Público local Deve se envolver Com isso Sim O cidadão Precisa De Segurança De proteção E o poder público Deve contribuir Para isso O candidato Ainda tem Três Quatro minutos Para abordar O tema Segurança Pública Bom Na questão Da segurança Pública Nós temos No município De Candiba Eu falei Da delegacia A delegacia Ela serve Para dar Ou seja Maior dignidade Para os Profissionais Da polícia Nós não temos Em Candiba A sede própria Da delegacia Nós precisamos ter Em pilões Nós precisamos ter Um posto policial Para o policiamento Permanente A população De pilões E Vila Neves População grande Ali Precisa Da presença Da proteção Da polícia E nós precisamos Ter ali Um posto policial Para cobertura Não só De Vila Neves E E pilões Mas ali Das adjacências Das localidades Mais próximas No município De Candiba Nós temos Que ter A delegacia Não é isso? Agora O policial Ele precisa Dos equipamentos Sim Temos que ter Mais viaturas Uma Duas viaturas Fica difícil Para se prestar Um bom serviço Na sua comunidade Tem que ter Bons Materiais Materiais De trabalho Não é? O ambiente Confortável O material Que a polícia Precisa Armas de boa Qualidade Que hoje nós sabemos Que Os criminosos Hoje possuem Armas potentes Armas De Bom calibre Então a polícia Também Para enfrentar As dificuldades Enfrentar A criminalidade Ela tem que estar Equipada Não é isso? Para Para que ela Possa prestar Um bom serviço No sentido De proteção Da comunidade Então Em resumo Nós vamos Cobrar Do poder público É dever do estado A segurança Mas nós vamos Cobrar Do poder público Proteção Melhor policiamento Do município De Candiba Como um todo Bom Assim encerramos Esse primeiro bloco Nós vamos A um rápido intervalo Enquanto isso Você ouvinte aí Principalmente Da cidade de Candiba Pode ligar No 3451 1161 E deixar A sua pergunta Para o candidato No finalzinho Do programa Ele vai estar Respondendo a pergunta A gente fatura E volta daqui a pouquinho Eleições 2012 É na 96 Exerciém